Eu nunca me enxergo Tranquilas Roblox pra quem não sabe é um jogo que é vários jogos Não sei se é isso mesmo, mas Dá pra jogar vários jogos até no Roblox Eu to falando baixo porque são 3 e 12 da manhã Pensa bem Caraca, esses bugs são do jogo mesmo? Assim, vamos dar uma olhada por aqui E aqui, botar um som aqui E isso aqui Caraca, o que tem que fazer? Eu esqueci, ele tinha uma mini intro, entendeu? Eu não liguei pra intro Vamos subir a escada, que geralmente o cara sobe a escada E tem uma coisa pra fazer lá em cima Caraca, que choro de bebê, cara Tem bebê chorando aqui Agora onde? Aqui? Wow Wtf Nossa, esse é o bebê Vamos ver o que tem aqui Peraí, cadê o bebê? Caraca, velho Caraca, velho Meu, tem que sair aqui, velho Trancada, né? Puh Não, isso não é um sonho não, cara Com certeza Com certeza Ai, caramba, esses barulhos Esses barulhos, cara Eu tomei um ensinamento aqui por aqui, né? Os caras fazendo cantoria essa hora, velho Puta Ai, meu Deus Meu Deus Ai, nossa, chegou a travar todo o jogo, velho Voltou? Que isso? Kajit Want some scuma? Caraca Ai, mano, não tem coisa aqui Claro que tem Pô, não tem nem como ligar uma luz aqui Será que tem como ligar essa tomada? Like a genius E aqui Isso aqui é o despertador Uau Isso Travesseiro Ai, caraca Que isso, velho Meu Deus Ai, cara Ah, eu controlo a cama Tem que mover Fica aí, fica aí Ok Ai Ai Descubra por uma vez What the fuck What the fuck Sai daqui, bicho Sai daqui Sai daqui Caraca, velho Mano Dá um fora daqui Calma Essa porta não abre Não abre Como é que eu saio aqui Sai que eu tenho que pular a janela Não é esse nem pular Ele pulou Ota Eu cliquei na janela Ah, ele pulou a janela Que voz do céu O que que essa cama tá fazendo aqui Ai, caramba Ai Caraca Eu não sei Eu não vou fazer Não Ou Como que eu fui parar aqui Uma coisa Eu não vou fazer A ver O que foi isso? Engraçado E que eu vou Onde veio O negócio Eu tô meio que morrendo de medo Travou de novo Voltou Só que Eu fui parar num lugar que nem eu sei como que eu fui parar Peraí Peraí É que eu saio aqui Telefone Por que que tu não pode entender o telefone agora? Putz, banheiro É que que vai ferrar Olha só, véi Pintura de Ai, me deu até vergonha Não é o nome de pintor, véi Esse cara é o cara, mano Me fugiu, mano Como é que eu me esqueci A obra de arte daí Caramba Como é que eu estudei isso Peraí Esse é o mesmo quarto? Não Acho que esse é outro Ah, cara Esse barulho dele é o coração dele Ou Nada Não dá pra fazer nada Não dá pra fazer nada Essa porra aqui, véi Se eu vim pra cá vai ligar Na cozinha de novo É E aqui eu abri Fechado Ai, caramba Ei, o que foi o de bebê sua? Ei, o que foi o de bebê sua? Caralho Não Não Ele vê a mãe dele morta Ai ele lhe fala Eu preciso encontrar o pai De boa Cadê a antena? 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 Não é essa porta? Ai caramba! E assim é a hora dele, a hora de quem? Agora ele está livre para começar a nova luz. Agora ele está livre para fechar os olhos. É bem que eu queria fechar os olhos agora e dormir porque eu tomo revisão. Aqui não tem nenhuma luz aqui. Ah não, tem, tem. É, tem, mas ele tem pouca né. Isso aqui é uma mala, não tem nada aqui. Está travando muito isso aqui galera, não sei se vai dar para... Ficou branco. Ficou branco. What the fuck! Que porta é essa? Que isso? Não importa bom. Esse jogo é macabro. Acabei. Acabou. Acabou. Tá bom, galera. É isso por hoje. Ainda bem que acabou. Eu tava rezando pra que acabasse. Sério, esse jogo é muito macabro, como eu acabei de dizer. E outra. Eu tô jogando esse jogo aqui pelo Roblox. O Roblox é meio que um jogo universal. Tem tudo que é tipo de jogo, né? Tem gemote, tem FPS, jogos de terror, tem esportes, tem tudo. Eu não sei se eu continuo, se eu faço uma série disso no canal. Quem vai depender disso são vocês. E desculpe pra eu demorar pra postar vídeos, é porque meu HD tá com muito pouco espaço mesmo. Eu fui baixar um jogo hoje. Chama lá. Skateboarding. De skate. E ficou com 1 GB pro sol. E a bateria da minha câmera já tá acabando. Então eu acho que eu vou encerrando o vídeo por aqui mesmo. Se você gostou do vídeo mesmo, só faz o seguinte. Dá um like. Adicione o vídeo aos favoritos. E compartilha aí no Facebook também. Com seus amigos. Deixa eu baixar isso aqui. Que assim vai ficar, mira. Compartilha no Facebook e comenta aí o que que tá achando. De vídeos de terror. Será que eu continuo vídeos de terror? E eu tô com uma lanterna na minha cara. Então vocês não fazem a mínima ideia de quão ruim é gravar com uma lanterna aqui. Porque o monitor do teu PC é tão fraco que não chega a luz suficiente pra iluminar a cara. Não deixe pra abrir a foda. Mas é isso galera. Espero que vocês gostaram. É isso. Vejo vocês na próxima. Fui.